Neste mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, promotores de justiça trazem à tona as dúvidas mais frequentes sobre canais de denúncia, emergência e socorro. Na condução, mulheres jornalistas de diferentes veículos de imprensa de Santa Catarina. Violência contra a mulher. Você conhece alguém que é vítima de violência doméstica e quer saber como registrar um boletim de ocorrência online? O MP Catarinense te responde. Para fazer um boletim de ocorrência online sobre violência doméstica, basta entrar no site da Polícia Civil e seguir as instruções da tela. Também é possível fazer denúncias pelo novo serviço da Polícia Civil de Santa Catarina no WhatsApp, enviando mensagens com fotos, vídeos e documentos para o auxílio nas investigações criminais. O serviço está disponível de forma fácil e ágil e com a garantia do sigilo absoluto. O compromisso da Polícia Civil é verificar todas as informações sem o envolvimento da fonte, evitando assim a sua exposição a qualquer tipo de risco. Violência contra a mulher. Sua vizinha ou amiga está sofrendo violência doméstica? Vamos escutar o MP Catarinense para saber o que fazer. Se você, aí da sua janela, está ouvindo uma mulher sofrer violência doméstica, não tenha dúvida. Ligue para 180. E se isso está acontecendo agora, ligue para a Polícia Militar no 190. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha vale para mulheres trans? Vamos escutar o MP Catarinense e entender. Sim, a Lei Maria da Penha é um instrumento em favor da proteção de uma vida livre das mais diversas formas de violência, que estão associadas ao gênero feminino, incluindo, portanto, as transgêneros e travestis. Assim, a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans. E isso não depende da alteração do nome da pessoa na sua certidão de nascimento. E também não depende de uma cirurgia de redesignação sexual. Esse é um entendimento que está consolidado no enunciado de número 46 do Fonavide, que é o Fórum Nacional de Juízas e de Juízes da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Violência contra a Mulher. Você sabe como funciona a Casa de Apoio e Acolhimento? O MP Catarinense te responde. As Casas de Apoio e Acolhimento têm como objetivo oferecer uma moradia temporária a quem precisa se afastar do convívio com o agressor e não tem onde se hospedar. São geralmente mantidas por organizações não governamentais ou pelas prefeituras. As mulheres que necessitam deste abrigo podem ser encaminhadas por meio de qualquer instituição que faça parte da rede de atendimento, especialmente os CRAS, CREAS e Centros de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Violência contra a Mulher. Você sabe se é possível retirar a queixa? Como proceder? O Ministério Público Catarinense te responde. É possível a retirada da queixa, chamada de representação, em alguns crimes, como o de ameaça, numa audiência no fórum com a presença do Ministério Público. Apesar de admitida, é importante reconhecer que a violência doméstica se dá em ciclos que se repetem e que se agravam, sendo essa queixa uma importante forma de dar um primeiro passo para a responsabilização criminal e a proteção da mulher. Violência contra as Mulheres. Você sabe como funciona a medida protetiva? E sabe quem deve fornecê-la? O MP Catarinense te explica. As medidas protetivas de urgência compreendem uma série de providências destinadas a fim de cessar a prática da violência doméstica e familiar contra a vítima. As medidas protetivas mais comuns são o afastamento do agressor do lar ou do lugar de convivência, a proibição de aproximação e de contato com a ofendida e seus familiares e o pagamento de pensão alimentícia. As medidas protetivas são concedidas por juiz, mas, em caso de risco atual ou muito próximo, poderá a própria polícia afastar o agressor imediatamente do lar. Para receber uma medida protetiva, pode a vítima ir à delegacia de polícia, à promotoria de justiça ou acionar a polícia militar se as agressões estiverem ocorrendo ou tenham acabado de ocorrer. Violência doméstica. Imagine que você more numa residência de estudantes e o locatário te agrediu. Será que essa situação se encaixa na Lei Maria da Penha? O Ministério Público te responde. Sim, a Lei Maria da Penha também é aplicável aos casos em que as pessoas morem no mesmo local, ainda que sem vínculo afetivo ou familiar. A unidade doméstica, conforme é compreendida pela lei, é o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, ainda que elas estejam esporadicamente agregadas. Violência doméstica. Não se cale! 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 Obrigado.